Música Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 30 de maio, nós estamos já chegando no final do mês de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora e vamos, só que ao mesmo tempo hoje nós voltamos para o tempo comum. Então você vai perceber que o padre aí, quando for rezar a Santa Missa, ele volta a usar a cor verde, né? Então o verde da esperança, o tempo comum que é um tempo belíssimo, né? Quanto que nós aprendemos, o tempo comum é tempo de aprendizado. De aprendizado das coisas de Deus. Então vamos lá. Que bom ter você conosco. Que alegria poder rezar junto neste novo dia. O Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui diante desta passagem, onde Pedro começa a dizer para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Poxa, e o que vai ser da gente, né? É interessante, porque é como se Pedro estivesse tentando dizer, ó, estamos fazendo tudo certinho, vamos ganhar alguma coisa. Vamos ter algum benefício. Tudo bem, fazer o bem é bom. Tudo bem, fazer o bem é o que é certo. Mas será que a gente vai ter algum benefício? Porque, olha, sacrifício a gente está fazendo muito, né? Problemas, dificuldades, nós estamos tendo muito. Então, fica pensando mais ou menos como que Pedro estava ali falando com Jesus. E muitas vezes é até a nossa... Pode ser a nossa conversa com Deus, né? Oh, meu Deus, deixei tudo, né? Ou é tanto sacrifício, mas vai ter algum benefício? Será que a gente vai ter algo diferente? É muito interessante, porque eu não gosto de pensar que o bem que nós fazemos, ele é motivado por aquilo que nós vamos receber. Não, porque para mim o bem é como se ele até perdesse o valor. O bem, ele precisa ser feito por saber que aquilo é o certo. Por saber que aquilo faz parte da nossa essência. Quando eu tenho que ser caridoso, porque se eu não for caridoso, eu não for para o céu, eu não estou fazendo uma caridade de coração. Eu estou fazendo uma caridade por interesse. Quando a minha oração, a minha vivência da espiritualidade, da religiosidade é motivada, porque se eu não for, eu vou estar em pecado. E se eu estiver em pecado... Não! A minha espiritualidade, a minha religiosidade precisa ser vivenciada pelo desejo, por saber que aquilo é o melhor para mim. Mas ao mesmo tempo, sabendo que aquilo é o melhor, eu sei, eu tenho o entendimento que aquilo também vai trazer coisas boas. Porque o bem gera bem, o amor gera o amor. Então, Pedro, por mais que Pedro faz essa pergunta, olha, nós deixamos tudo. Está difícil, mas a gente deixou. E é como se Jesus fosse ali acalmar Pedro. Calma, Pedro. Fica tranquilo. Não vai ser em vão. Deus não nos deixa de mãos vazias. Deus não nos deixa sair de mãos vazias da sua presença. Então, é exatamente isso que Jesus está dizendo nessa passagem para nós. Calma! Todo bem que você fez e faz vai valer a pena. Todo sacrifício teu de trabalhar nessa igreja, de ser um leigo atuante nessa igreja, vai valer a pena. Vai valer a pena por quê? Porque nós vamos conseguir ali a benção no modo de Deus. A benção no modo de Deus. Essa benção de nós teremos a vida eterna, onde diante de Deus os últimos serão os primeiros. É nesse formato. Então, assim, essa palavra, ela precisa ser lida principalmente naqueles momentos que a gente está assim, querendo desistir. É interessante, quando eu estava na paróquia, as pessoas chegavam no final do ano, no início do ano, falavam assim, Padre, esse ano eu vou deixar o meu trabalho pastoral porque eu quero descansar. Eu falava, o quê? Quer descansar? Será que Deus pode tirar um descanso aí de olhar para a tua vida? Né? Será? Então, assim, é aquele momento que eu entendo que quando eles colocam isso, eles colocam pelo cansaço mesmo. Quem trabalha em pastoral, quem trabalha dentro da igreja, vê, sabe, como é difícil. Mas aí você toma essa palavra, leia essa palavra, e é Jesus falando, vai valer a pena. Vai valer a pena porque Deus não deixa você sair da presença dele de mãos vazias. Então, qualquer que seja o teu ministério, a tua função, o teu trabalho, não desista. Né? Não fique, talvez, murmurando, nossa, mas eu... Olha o tanto de sacrifício. Sim, são muitos sacrifícios, mas vai valer a pena. Tá bom? Então, vamos pedir a benção de Deus no dia de hoje, na nossa vida. E eu rezo em especial por todos os que fazem parte dessa igreja. Por todos que não são ali participantes de missa, mas são atuantes na missão evangelizadora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.